Agora, outra pergunta que eu queria te fazer em relação a ela é essa coisa dela ter offshore, né? Porque listaram os brasileiros por causa do Paulo Guedes, né? Que tem offshore. Pra quem não sabe, ter offshore é dinheiro em paraíso fiscal, né? Porque você não precisa declarar, você mantém o seu dinheiro fora do Brasil. E uma das pessoas é... Uma das empresas é a Crefisa, né? Você acha que... Eu vi muitos palmeirenses falando Ah, que vergonha, Palmeiras, a próxima presidente ter offshore. Tipo, é uma prática lista, né? É lícito. Não tem problema algum. E o que está acontecendo no Brasil nessa última semana? Não sei quando o podcast vai ao ar, mas assim... Ah, daqui a três dias. É, então está bem recente. No mundo dos investimentos, a gente nunca tem certeza de tudo. A gente nunca vai ter certeza. Então, a melhor maneira de você prevenir, se prevenir, né? É você diversificar seus investimentos, né? Eu, puta, eu posso confiar pra caramba no Itaú. Mas não sei se o Itaú vai existir amanhã, se o resultado vai ser bom. Então, pô, eu vou botar um pouco no Itaú, um pouco numa construtora, um pouco na Petrobras, um pouco aqui, um pouco ali. E você diversifica seus investimentos. Ainda no mundo da diversificação, você também pode diversificar as regiões que você investe, né? Então, ter uma offshore é um veículo legal, é lícito, onde quem tem grandes fortunas, quem tem dinheiro, o cara pode criar essa offshore e, dessa forma, diversificar seus investimentos. Então, pensando de uma maneira bem simples, se você quer diversificar seus investimentos, se você é um investidor que pensa de maneira... Pô, eu quero ter uma diversificação. Por quê? Porque o Brasil é muito arriscado. Porque, só pra fazer um contexto, o que aconteceu essa semana, né? O Paulo Guedes, que era, dentro do mercado financeiro, a pessoa que mais defendia uma agenda responsável, economicamente falando, ele foi o cara que foi o porta-voz de dizer, olha, a gente vai estender o auxílio que a gente vai dar pra população e, cara, aí podem questionar se 400 reais vão ajudar a resolver o problema de um país que tá com dezenas de milhões de desempregados, a inflação nas alturas, o dólar quase seis, puxando o preço de tudo pra cima. 400 reais não parece a solução. Talvez a melhor solução seria fazer reformas pra deixar o país numa situação mais saudável. Mas o Paulo Guedes, ele que anunciou, ó, gente, vamos gastar isso. Com isso, o nosso teto dos gastos, que basicamente é o quanto que o Brasil podia gastar, vai ser rompido. É o único cara que não podia fazer isso, ele foi lá e fez. Podia ser o Bolsonaro falar isso, né, por questão política, mas foi o cara que representa a economia, né, fazendo isso. Cara, a resposta foi imediata, né, o dólar tava a 5,50 por aí, já foi pra 5,70. A projeção da taxa... Nosso ingressinho da Libertadores, cara, 1.100 já foi pra 1.150. Já tá ficando mais caro. A projeção da taxa de juros tá cada vez mais alta, porque o investidor que vê isso do lado de fora, ele fala, bom, não dá pra confiar nesse país, porque se o cara que era pra ser o bastião da responsabilidade tá fazendo isso, não vou deixar meu dinheiro aqui. Então, o cara tira o dinheiro, então os juros acabam subindo, que é meio que uma forma de... Por favor, fica aqui dinheiro, sabe? Fica, vai ter bolo, né? Não vai embora. Então, aumenta os juros, porque o investidor exige um prêmio maior pra investir no Brasil. Dizendo tudo isso, pra só mostrar um exemplo de como é arriscado você deixar todo o seu dinheiro no Brasil. Se você tem a possibilidade de não deixar todo o dinheiro no Brasil, não deixe, né? E isso é pra todo mundo. Ao mesmo tempo que a gente tá nessa pindaíba toda, a Bolsa Americana renovou máxima histórica nessa semana. Então, o cara que... E assim, e hoje, isso não é uma coisa de milionário. Hoje você pode investir através de fundos de investimento que têm acesso a empresas internacionais. Hoje existem recibos de ações na Bolsa Brasileira que representam empresas internacionais. Então, você pode comprar o recibo de ação do Facebook, da Amazon, da Apple, da Microsoft, do McDonald's, da porra toda. E você tá comprando... Você não tá botando dinheiro lá fora, mas tá comprando uma empresa que tá lá fora e ela é lastreada em dólar. Então, você meio que tá internacionalizando seus investimentos. O que mais você tem? Você pode investir diretamente em ações lá fora. Então, hoje não é mais uma coisa só dos milionários, né? Você investir lá fora. E eu digo isso porque a gente recomenda pra todo mundo... Eu tenho investimento lá fora. E pra todo mundo, a gente fala, meu, o perigoso é você investir 100% do seu dinheiro aqui no Brasil, por mais conservador que você seja. Então, se você tem dinheiro pra investir, monta uma carteira onde você já considera uma parcela que você vai investir lá fora. E offshore é um veículo que, pô, pra quem tem dinheiro pra caramba, sei lá quanto é que tem que ter, mas você pode criar esse veículo que você pode investir lá fora, ter vantagens tributárias. O que eu acho perigoso é aí que entrou... Porque esse assunto ganhou muita força no mercado financeiro porque o Paulo Guedes tem offshore. Exato. No caso do Paulo Guedes, eu já acho um pouco delicado porque, pô, ele é um cara que, de certa forma, ele tá exposto ali ao que tá acontecendo com a economia. Então, por mais legal que seja, talvez não seja totalmente moral, sabe? É, no mínimo, conflituoso, né? Eu não digo conflituoso porque ele não quer que o Brasil se... Ele não quer. Assim, a gente sabe que ele não quer, não é isso que ele quer. Mas acaba sendo meio que uma proteção. Meio que, ah, se der errado, eu tenho... É contraditório, né? É, é um negócio que ele poderia não ter. É que também, aí eu tô de leigo, tá? Eu não sei o quão fácil é desfazer uma offshore, né? Eu não sei o quão fácil é você simplesmente... Eu já tô imaginando os protestos na época da Tia Leila, daqui a um ano. Muito dinheiro no offshore e futebol de Z4. Aí você, tipo, assim... É, dinheiro, sei lá, dinheiro na Disney e futebol de Beto Carreiro, né? É, você, tipo, é uma parada assim. Mas, cara, resumindo a história, não... Dá nada ela ter um offshore. Tipo, ela... Se esse dinheiro tivesse aqui, estaria aplicado, entendeu? Então, assim, é muito mais uma decisão de investimento. Eu acho que a gente não consegue imaginar quanto dinheiro essa mulher tem, cara. É, tipo... Ah, não, quem... Dá pra imaginar, né? A Crefiz é um banco, né? É. Ela não tem... Deve ter um... Ela não deve... É um negócio de empréstimo, mas é um banco, né? Ela não deve pedir pra não pôr borda recheada na pizza. Comer com borda recheada toda... Ela sempre come o couvert lá, né? O couvert sempre tá na mesa, né? Ela não lambe o rótulo do requeijão, assim. Mas não é por isso que ela vai trazer o Mbappé pro Palmeiras, né? Não se iludam. Mas isso é fundamental. Não é porque a pessoa é rica que ela vai botar o dinheiro no Palmeiras. O Paulo Nobre fez isso, mas na verdade ele fez via o empréstimo, né? Ele emprestou... Juros baixos lá só pra fazer rodar a parada, né? O cara... Assim... E, cara, isso assim... Se me perguntasse no passado o que você acha do Paulo Nobre no Palmeiras, eu ia falar... Cara, é muito perigoso. Porque o cara tá vindo... Querendo ou não, ele fez um pouco disso, né? Ele deu o dinheiro dele pro Palmeiras, um empréstimo, um juro baixo pra... Então, ele foi meio que o próprio credor ali, né? Querendo ou não, é algo um pouco... Da lei, eu acho um pouco pior. É que ele não era o patrocinador, né? Ele só botou pra ajeitar a casa. Então, mas ainda assim é... Cara, ele ganha um poder aí dentro, né? Você vai brigar com o cara aqui. É quase que o nono da bola. O Gagliotti, pensando nisso, a primeira coisa que ele faz é, tipo, entrou o dinheiro, paga pra ele. Pagou e vagou. Pra não ter essa dependência, não dependência, essa dívida com ele, né? E, cara, porque... Mas foi criticado também. Porque é perigoso. Mas tudo que fizeram vão ser criticados. É o dono da bola, né? É meio que, ah, brigou comigo? Ah, então dá bola aqui. Tipo, imagina, você briga com o Paulo Nobre, ele sai, ah, então beleza, então eu vou levar o dinheiro, né? Fica meio perigoso. Ah, mas aí tem que ter um contrato bem amarrado, tipo... É que foda que quem quer... Ela vai ser a presidente, né? Então aí fodeu tudo, mas... É isso que eu falei, tipo, a reunião dela pra definir a... O Palmeiras vai ser ela aqui e ela fala, o que você acha? Ela vai do outro lado... É o Chaves comprando churros do Chaves, né? É tipo isso. Vai ser o mínimo bizarro. Não, não, mas vamos torcer pelo melhor, né? Fala, porco, da hora? Curtiu a resenha? Aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Segura os porcos. Tchau, 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 tchau.